Boa tarde, cinefilos de plantão, meu nome é James Salinas, você está no Cine Destilado toda quinta-feira às 17 horas aqui na Rádio Geek, vou fazer a resenha crítica agora do filme O Oficial e o Espião, que é o novo filme do Roman Polanski, ele tem um ar de filme clássico, é a versão definitiva do caso Dreyfus, quem não conhece o caso Dreyfus em 1894, o Alfred Dreyfus, um oficial jovem judeu, foi expulso do exército francês e humilhado publicamente, acusado de espionagem e traição, Dreyfus foi julgado por vender informações militares ao exército alemão e condenado à prisão perpétua na Ilha do Diabo, só que tinha um problema, ele era inocente, ele não tinha feito isso, o O Oficial e o Espião conta a história das condições que levaram a esse erro de julgamento e sobre um dos homens que arriscou sua reputação e carreira para que se fosse feita justiça. Então, como é que começa o filme? Alguns anos depois da condenação de Dreyfus, uma das testemunhas, que é o jovem coronel Jorge Picard, que é o Jean do Jardin que faz, que é o cara do artista, ele é promovido a chefe da divisão de inteligência do exército francês. O Picard havia sido professor de Dreyfus e a relação deles é tratada por meio de flashbacks enquanto o coronel se situa no novo emprego. Com pouco tempo de trabalho, o Picard percebe a fragilidade da cadeia de custódia dos documentos que servem como provas e toma consciência do estado mental do chefe interior dele, que é o que condenou o Dreyfus, que está com sífilis terciária e teve que se aposentar. Então o coronel logo descobre que informações confidenciais ainda estão sendo vazadas para os alemães e que coloca ele na cola do verdadeiro espião. Quando ele começa a se dar conta de que as evidências atribuídas ao Dreyfus são de outro autor, de outra pessoa, de outro espião, ele decide fazer a coisa certa e isso coloca ele numa jornada que enfrenta a burocracia, a corrupção, a sua vontade de ver justiça sendo nominada pela vontade do exército de não sofrer uma humilhação por ter feito uma condenação injusta. Então o cara do exército fica o filme inteiro falando para ele, ó, não queremos outro caso do Dreyfus. Ele olha para ele uma hora e fala, mas não é outro caso, é o mesmo. Então o filme te mergulha numa sociedade antissemita pré-segunda guerra mundial. O oficial e o espião, como filme, está imune às influências da internet e do mundo moderno, por se passar em 1994, mas ao mesmo tempo ele se encaixa nos insights modernos perfeitamente pelo conteúdo da história. É mais que um filme de época porque ele avalia tecnologias e movimentos sociais pelas lentes de uma sociedade moderna com os benefícios da visão a posteriori do que aconteceu nesse caso. Então ele acaba sendo um filme sem época, né? Ele é um... Ele retrata assuntos sem dar o peso moral ao que você está vendo. Ele deixa aberto para entendimento. Deixa aberto para você colocar a sua própria opinião nos fatos que são apresentados. apesar dele deixar claramente o que aconteceu, né? Mas isso também não é um ponto de discussão, né? Ele existe dentro do tempo, mas além dele. Toda a concepção de oficial e espião é de um filme clássico, tanto em forma quanto em estilo, dando espaço à fotografia, desenho de produção, como poucos filmes conseguem. Cada frame do filme é uma pintura com composições que claramente se inspiram em quadros da época, os detalhes de cada figurino, bigodes, tudo ajustado para criar uma imersão total no filme. Em duas horas de filme, ele passa por diferentes gêneros. Parte é um drama de tribunal, só que inserido numa biografia histórica. É contado como se fosse um filme policial investigativo. e ele deixa até espaço para um romance baseado na traição. Então, você passa por prédios militares opulentos, ruas com carruagens, bares com cancã, piqueniques na natureza e tudo muito natural, né? Você nunca... você não lembra que você está assistindo o filme, porque ele é muito envolvente. Então, tem essa finesse artística que dá prioridade à narrativa e te ajuda a entrar muito nela, né? Quando a história chega no que parece ser o clímax, que é a publicação da carta aberta do Emil Zola, o Jacuzzi, o Polanski traz o espectador de volta à realidade, dá um tapa na sua cara, como se tentando te lembrar que histórias reais raramente têm finais felizes e arrumadinhas. O Estado irá, sim, se proteger. A manutenção do status quo é o ímpeto normal de uma nação. E mesmo que para isso sejam sacrificadas as reputações e vidas de algumas peças-chave, é isso que vai acontecer. O filme tem diversos rostos familiares. Tem o Louis Garrel, que interpreta o Dreyfus. Seu personagem é muito passivo nessa versão. Ele não aparece muito, apesar de ser sobre o que aconteceu com ele. O foco, né? O ponto de vista da história é do Picard. O Jean do Jardin está excelente no papel principal. Estou muito bem acompanhado também da Manuel Zeigner, né? Que é a esposa atual do Roman Polanski, desde 1989. Ela faz o papel da amante de Picard. Tem o Mathieu Amarric, que é o do Escafandria Borboleta. Também era o vilão do 007 no Quantum of Solace. Ele interpreta um grafologista e fenenologista, que basicamente entregará o resultado que você pedir. Tem um ator chamado Gregory Gadebois, que também está muito bom. Ele faz o Major Henri, que é um oficial tão imerso em seu mundo que ele não reconhece nada mais além dele. Essa é, sem dúvida, a versão definitiva cinematográfica do caso Dreyfus. É a melhor versão. Mesmo seu personagem estando passivo nessa versão, tendo um outro foco. Esse é um caso que mudou toda a estrutura do exército e da sociedade francesa. E ele aproveita para investigar o antissemitismo da época e fazer paralelos com a sociedade atual. Tudo com nível técnico impecável, grande parte graças à fotografia de Paul Edelman e ao design de produção de Jean Rabat. A trilha sonora do Alexander Desplat dá o toque final ao melhor filme do Polanski em anos. Apesar de alguns flashbacks que quebram o ritmo, O Oficial Espião é um filme primoroso. Um exemplo de experiência narrativa e estética. Polanski não resiste em fazer paralelos de condenado antes do julgamento com a sua própria vida. Espelhando seu ostracismo macarturiano com o calvário de Dreyfus. Apesar de que Dreyfus nunca tenha admitido que cometeu um crime, né? Diferente do Polanski. Publicamente, o exército francês somente reconheceu a inocência de Alfred Dreyfus em 1995. Então, esse filme continuará atual por muito, muito tempo. Do 4,5 de 5 para Oficial Espião. Um filme muito bom, muito primoroso. Acho que veremos ele no Oscar de 2021. Esse foi o fim deste lado, gente. Muito obrigado por estarem no programa. Achei se tem alguma mensagem aqui para responder. Nada. Vejo vocês na semana que vem. Toda quinta-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.